Os partidos políticos devem enviar à Justiça Eleitoral até dia 18 de abril a lista atualizada de filiados. O prazo é mais uma formalidade que deve ser cumprida pelas legendas que vão participar das eleições de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, a atualização deve ser feita pelo sistema de filiação partidária, no qual o partido inclui o nome do filiado, a data de filiação e o número do título de eleitor. Para concorrer às eleições de outubro, os candidatos deveriam ter a filiação deferida pelas legendas até 2 de abril, seis meses antes do pleito. O primeiro turno será realizado dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Eventual segundo turno para disputa presidencial e aos governos estaduais será em 30 de outubro. Com as imagens de Alex Feliciano e Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.